Olá meus amigos do seu, do meu, do nosso, você está no Pedro de Flamengo e do Henrique e agora aqui com mais um quadro, esse quadro que estreou, né, as duas quarta-feiras atrás que foi o Um Dia Sem, né, Um Dia Sem Qualquer Coisa mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você deixar o seu joinha porque é muito importante hoje eu quero fazer o quadro Um Dia Sem Amigos imagina você ligar pra casa todos os seus amigos e nenhum deles estiverem disponíveis pra conversar com você é horrível, né, quando você não encontra um amigo em casa, mas vamos ao vídeo, beleza, vamos lá, gente deixa eu ver se eu encontro algum amigo em casa, peraí, gente alô, por favor, eu gostaria de falar com o Carlos de Pádua não está, é? Tá bom, obrigada, obrigada alô, por favor, eu gostaria de falar com a Montilla Schneider também não está, hein, e não deu sorte, obrigada alô, eu gostaria de falar com a Malu e a Rafinha a Malu não está, e a Rafinha também não está, e caramba, nossa tá, obrigada alô, eu gostaria de falar com a Maria Vitória ela não está, oxe, tá bom, obrigada por favor, a Isa também não está, tá, obrigada, obrigada, obrigada eu gostaria de falar com a Samara e com a Ana também não está, tá bom, obrigada não tem ninguém que eu possa falar, ninguém nenhum amigo está em casa, nenhum amigo disponível que tristeza, gente, eu vou ficar sozinho não acredito e ainda tem aquele tipo de pessoa que não perde a esperança de encontrar um amigo em casa mas ele também não tem bons resultados imagina essas duas pessoas procurando amigos e não tem então vamos lá alô, por favor eu queria falar com a Vitória do canal Vitória Animações não, tá, 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 obrigado é, por favor, a Fernanda está? não? tá bom, obrigada é, eu queria falar com a Fergenes Fergenes é, é, eu tenho duas amigas Fernanda não está também não? tá bom tá, tudo bem, beleza, valeu é, por favor, eu queria falar também com a Ana Júlia não está, não está, não está, muito beleza alô, por favor, o Arthur está? não? tá, tá bom, tá, obrigada é, por favor, eu queria falar com a Manudete ah, também não está, ah, obrigada alô, é, eu queria falar é, é, não, eu queria falar com a Brenda por favor também não está, tá bom, tá bom por favor, Sofia Ellen, ela está? também não está, tá bom ninguém, ninguém deixa eu tentar de novo não está? tá bom, obrigada, obrigada não está? não, não está, obrigada também não está? obrigada, obrigada, muito obrigada, obrigada ninguém está em casa ninguém, ninguém como é triste ficar um dia sem amigos não é? é, não é nada fácil ficar um dia sem amigos imagine você procurar um amigo para conversar e ele nunca está em casa ou, pelo menos naquele dia, não está em casa bom, é muito ruim você ficar um dia sem alguma coisa esse quadro aqui é para mostrar que um dia sem qualquer coisa é ruim beleza? então, semana que vem ah, semana que vem vai ser muito engraçado porque semana que vem eu vou trazer um dia sem Coca-Cola imagina você um dia sem beber Coca-Cola que por incrível que pareça tem pessoas que aderem refrigerante tem outras que não mas, enfim esse foi o quadro um dia sem espero que você goste se você gostou acione o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos e também compartilhe suas redes sociais deixe o seu joinha se você gostar e se você gostar também me siga aqui, tá bom? eu vou ter um prazer enorme em receber cada um de vocês não importa para mim se você é criança, adulto, adolescente ou jovem para mim todo o público é muito importante beleza? muito obrigado e um grande beijo para todos eu esqueci beleza? eu vou estar deixando aqui na descrição também o trabalhinho da minha amiga Lara Ashley tá bom? muito obrigado gente valeu ah sim, eu partiu